Você acompanha agora o Notícias Pastorais desta semana que traz a vida da igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. Olá, começamos o Notícias Pastorais de hoje falando que a Arquidiocese de Belém está realizando uma das mais importantes ações em comemoração aos 300 anos da criação da Diocese de Belém, a Semana Missionária. Para marcar a abertura das atividades, nesta segunda-feira, durante a comemoração pelos nove anos de Dom Alberto Taveira, à frente da Arquidiocese de Belém, foi celebrado o rito de ordenação presbiteral do diácono Humberto Paiva. Ele foi o primeiro diácono permanente a se tornar padre em nossa arquidiocese após o falecimento de sua esposa. Humberto Paiva Brito Esse é o nome do primeiro diácono permanente a ser ordenado padre na Arquidiocese de Belém. Um sacramento que em geral é recebido na juventude, mas que no caso dele veio depois de 45 anos e 10 meses de matrimônio, 3 filhas e 4 netos. Eu já tinha conversado com a minha esposa, bem antes mesmo dela estar doente, nós tínhamos conversado e eu disse a ela assim, se eu ficar viúvo, eu vou pedir a minha ordenação presbiteral. Ela ficou feliz da vida. Eu disse para ela, e se você ficar viúvo, você volta para o seminário e vai ser freira. Aí ela brincou e disse, não, vou continuar cuidando das minhas filhas. Mas eu disse para ela, eu vou. Ela disse, muito bem, que bom. Ela ficou feliz. E de lá para cá, claro, ninguém esperava que ela ficasse doente. Com isso, o rumo da vida do Humberto e de sua família mudou completamente. A gente sempre se reúne em casa, nós temos momentos de oração, momentos em que a gente senta para fazer a partilha do pão. E em um desses momentos a mamãe já havia falecido e aí ele contou que tinha tido uma conversa com a mamãe, que haveria essa possibilidade. E aí a mamãe já havia falecido e ele contou que sentia no coração dele o chamado e que tinha muita vontade. O que a gente achava disso? Claro, que a gente apoiou muito, até porque a nossa família vem de uma caminhada dentro da igreja e aí a gente jamais ficaria contra uma decisão dessa maravilhosa. Foi uma alegria muito grande, porque o chamado ao serviço é uma grande bênção, porque a igreja realmente precisa desses trabalhadores. E eu acho assim que essa história, porque é um momento histórico para a gente, o diácono ser ordenado a padre, vem trazer um renovo. Não só para a nossa família, porque a gente até brincou, meu Deus, como a gente vai chamar pai, padre. Então, assim, é uma bênção muito grande, é um júbilo para o nosso coração. Enquanto o diácono permanente, frequentou a escola diaconal Santo Efrem por quatro anos. Ao longo deles, recebeu os ministérios do leitorado e do acolitato, o que junto de sua formação acadêmica facilitou sua ordenação, depois de todo o processo documental, anuência das filhas e do retiro espiritual, exigido para qualquer ordenação sacerdotal. Fiz esses quatro anos da escola diaconal, de 2006 a 2009, aí fui ordenado em 2011, aí recebi o leitorato, o acolitato e depois o diaconato. Mas, pela minha formação, Dom Alberto disse, não, vamos marcar só o dia da ordenação, porque eu já sou pedagogo, eu sou filósofo, eu sou mestre em ciência e meio ambiente e sou coordenador pedagógico da escola de diácono da arquidiocese, então eu sou formador lá e também sou professor lá. O que deu à arquidiocese de Belém mais motivos para celebrar o dia 25 de março. A data da ordenação foi escolhida por causa do aniversário da minha posse e justamente por causa da anunciação do Senhor, é uma solenidade grande, mesmo no ambiente quaresmal, é festa para nós hoje, é a solenidade da anunciação do Senhor. É o mistério da encarnação do verbo de Deus, então é festa grande. E para nós na arquidiocese são nove anos da minha posse, nós queremos dar graças a Deus porque foram tantas coisas boas, muito mais do que os problemas, do que as dificuldades, foram as coisas boas. Então hoje essa ordenação inusitada, porque é um que foi feito diácono permanente, ficou viúvo e a própria esposa dele o estimulou antes de morrer, passava por uma enfermidade muito grave, a própria esposa estimulou a que ele pedisse a ordenação sacerdotal. O que ele fez com muita alegria e nós acolhemos, nosso conselho presbiteral acolheu e hoje ele é ordenado, padre. Queres, pois, desempenhar sempre a missão de sacerdote no grau de presbítero? Como fiel colaborador da ordem episcopal, apacentando o rebanho do Senhor sob a direção do Espírito Santo? Quero. Agora ordenado, o padre Humberto vai começar a atuar como vigário paroquial, na paróquia Santo Antônio de Fádua, no bairro do Coqueiro, em Ananideua, ainda esse mês. Creio que estou dizendo um sim para um sonho de Deus, que dentro do meu coração passou a ser um sonho. E hoje, esse sonho vai se realizar. O sonho de Deus, que me chamou, eu senti a chamada do meu coração e estou muito feliz, assim como as minhas filhas estão felizes também. E a minha família que recebeu essa tomada de decisão com o coração muito aberto. Contando sempre com o apoio da família. O voto é de uma caminhada feliz, uma caminhada que a gente sabe que tem muitos espinhos, mas que ele seja pescador de homens, é isso que a gente quer. E sempre desejamos isso, principalmente eu e meu marido, que fomos quem levamos ele, devolvemos ele para a igreja. E hoje a gente vê, nós contemplamos isso, essa felicidade de hoje ele ser padre. Que felicidade, né? E teu nome eu irei proclamar e enquanto eu viver, falarei do teu reino e do coração da humanidade. Ela está semeando o amor, ensinando o perdão. E nesta visita pastoral em comemoração aos 300 anos da criação da Diocese de Belém, a primeira região episcopal contemplada foi a Coração Eucarístico de Jesus. Comunidades e paróquias da região receberam uma programação extensa com missas e visitas. Sair do cotidiano e se doar aos irmãos e irmãs que estão mais afastados de Deus e dos trabalhos da Igreja de Belém. Membros das diversas pastorais da região episcopal Coração Eucarístico de Jesus estão participando dessa programação que faz parte das comemorações pelo terceiro centenário de criação da Diocese de Belém. O bispo auxiliar de Belém, do Antônio de Assis de Ribeiro, explica mais sobre a iniciativa. Não podemos simplesmente reduzir a celebração do centenário ao mero olhar fixo para o passado. Devemos reanimar a vida missionária do hoje. Portanto, a celebração da história requer um repensar, um redinamizar, revitalizar a nossa vida da atualidade, a nossa paixão missionária. A primeira visita missionária ocorreu na comunidade Rainha da Paz, pertencente à paróquia Nossa Senhora do Bom Remédio, que fica na antiga Ibifã, às proximidades da rodovia Augusto Montenegro. Não é uma visita para a formação, digamos assim. É para dizer assim, olha caríssimos irmãos e irmãs, estamos aqui para dizer que a Igreja Católica está presente neste território, está em tal endereço. Chegue lá, participe. Se você ainda não participou da vida comunitária, não está engajado na Igreja, mas se sente católico, participe. O que nós queremos é despertar essa consciência do sentido de pertença dos nossos católicos. Não basta dizer, eu sou batizado, eu sou da Igreja Católica, mas sem envolvimento, sem participação, sem vida comunitária. Dona Socorro é uma das missionárias engajadas. É um trabalho gratificante. Só você vivendo, como nós vínhamos conversando, para que você possa realmente sentir e conhecer. Só vivendo, sabe, indo ao encontro do outro, do afastado, daquele discriminado, como Jesus pediu, né, é que você sente, sabe, você sente realmente uma força interior muito grande. Você não tem medo, você não sente sol, você não sente calor, você não tem receio do que vem, porque Deus te dá força. Ide e Anunciai é o lema dos 300 anos de criação da Diocese de Belém. A Adriana estava junto com outras pessoas, ajudando a divulgar a boa nova do Evangelho. Está sendo muito gratificante que é a primeira vez que eu estou fazendo essa visita. Ano passado eu tive essa visita na minha casa. O padre me procurou na minha casa para dar a palavra. E nesse dia eu me senti muito acolhida, porque eu tinha passado um problema anterior muito sério. E parece assim que foi Deus que mandou ele na minha casa. E esse ano eu estou participando para ajudar também nessa visita. E eu estou me sentindo muito bem. Em uma das residências estava Jamile e a família, que acolheram de forma fraterna as palavras do Bispo Auxiliar. Eu estou achando maravilhoso, né. Eu acho que quando fala de Deus, em qualquer momento, é muito impróprio. Então, sempre que quiserem vir falar de Deus na minha casa, vai ser bem-vindo. Então, é muito bom. Música Na próxima semana, dia 6 de abril, A Basílica Santuário de Nazaré vai promover uma roda de conversa sobre a campanha da fraternidade. A Jane Jacques veio aqui com a gente para dar todas as informações desse evento. Jane, são várias pastorais, organismos também da arquidiocese, reunidas para fazer esse evento? Isso. O projeto Rodas de Conversa surgiu juntamente com a ANEC, que é a Associação de Instituições Católicas, juntamente com a Pastoral da Educação. Então, esse projeto convida todas as pastorais com o serviço voltado para o social para conversar sobre o tema da campanha da fraternidade, que é a Fraternidade e Políticas Públicas. Então, vai ser uma roda de conversa no dia 6 de abril. Onde vai ser? Será no Colégio Nazaré, no horário de 8 às 12, e as pessoas podem estar fazendo a inscrição por um link ou pedindo informações pelo telefone de contato 4009-8429. E, Joanes, tem um público-alvo para participar desse evento? Nós temos o público-alvo, ele é focado para os professores de ensino religioso, pessoas que trabalham em gestão pública no estado do Pará, e também para as pessoas que fazem parte da Cáritas, Pastoral da Criança, Pastoral do Turismo, todos que desenvolvem serviço social dentro da arquidiocese de Belém. E vocês vão ter convidados especiais para falar sobre essa temática? Sim, entre os convidados nós temos o Dom Irineu, que é o Bispo Referencial da Pastoral do Turismo, que irá fazer a abertura do evento, juntamente com alguns políticos e pessoas que trabalham no serviço social dentro da igreja. O evento é gratuito, Joanes? É gratuito. Então, vai ser no dia 6 de abril, no Colégio Nazaré, pela manhã. Quem quiser mais detalhes, então, eu vou aproveitar a tua presença aqui para que você faça o convite para quem está assistindo a gente, que quiser participar. Então, essa roda de conversa, ela é proposta não somente aqui no Pará, mas em toda a região do Brasil. Nós convidamos as pessoas que residem aqui em Belém para participar conosco desse evento. Nós precisamos dialogar sobre as políticas públicas para podermos chegar em um ponto comum e levar essas solicitações para o governo e ver se podemos melhorar as políticas dentro da nossa região metropolitana de Belém. E as pastorais, elas têm esse cúnio social. Nós precisamos conversar sobre essa temática na dinâmica do ver, do julgar e do agir. Nós não podemos ficar somente na base, que é discutir sobre o assunto. Precisamos agir. Então, essa é a proposta das rodas de conversa. Tá certo, Janice. Eu agradeço a tua presença. Então, é a roda de conversa sobre a campanha da fraternidade no dia 6 de abril aqui em Belém, no Colégio Nazaré. Todos os detalhes e informações você consegue pelo telefone que está na tela. Agora, o Notícias Pastorais vai para um breve apoio cultural. E a gente volta já. E ainda como parte da programação da visita pastoral na região episcopal Coração Eucarístico Jesus, foi realizada na noite da quinta-feira uma procissão luminosa com o Jesus Eucarístico, que saiu da paróquia de Nossa Senhora do Bom Remédio no conjunto satélite, até a paróquia da Natividade, no Sideral. Ainda não havia anoitecido quando a procissão com o Santíssimo Sacramento, conduzido pelo Bispo Auxiliar de Belém do Irmão Romã, saiu da paróquia de Nossa Senhora do Bom Remédio, situada no conjunto satélite bairro do Coqueiro, em Belém. Centenas de peregrinos, entre eles ministros extraordinários da Eucaristia, coroinhas, agentes de pastoral, movimentos e leigos participaram da caminhada. Pouco mais de três quilômetros separam as duas paróquias que fazem parte da região episcopal Coração Eucarístico de Jesus. É uma grande bênção para todos nós essa missão missionária. A gente só tem a agradecer a Deus e por esse momento. A Romaria Constantíssimo ganhou as ruas do conjunto Ariribolônia, no Sideral. Com velas, orações e movidos pela fé, ele seguiu o ostensório. É uma alegria estar com essa gente que tem já um espírito missionário e isso nos anima muito. Nós estamos na área São Clemente com as seis comunidades e nós estamos crescendo, viver e crescer em comunidade. Padre Inácio da Trindade, parto da paróquia Natividade de Nosso Senhor Jesus Cristo, para onde seguir a procissão, contou sobre esse grande momento junto de Jesus Eucarístico. É uma grande manifestação de fé pública, onde nós nos alegramos como paróquia da Natividade em poder expressar a nossa fé nesses 300 anos da nossa diocese, nessa manifestação dessa nossa fé também, para que os outros possam participar e comungar dessa festa conosco. Durante toda a última semana do mês de março, a região episcopal Coração Eucarístico Jesus vem realizando programações na Semana Missionária em alusão às comemorações dos 300 anos de criação da Diocese de Belém. O vigário episcopal da região, Cônego José Luiz Alves Fernandes, acompanha todas as atividades. Para nós é um momento muito de alegria e de bênção poder, nessa semana, manifestar a grande alegria e o poder de Deus no meio de nós através do povo que agradece e o povo que celebra conosco esse momento muito bom, evangelizador. A juventude também foi motivada a seguir em procissão com o Santíssimo. Nós estamos aqui, presente, prestigiando o Santíssimo Sacramento do Altar e para nós, jovens, é uma grande experiência a gente estar aqui adorando ao Senhor. Já passava das 19 horas quando a procissão chegou ao seu destino, a paróquia Natividade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ao chegar na igreja, Dom Irineu iniciou o rito da exposição e bênção do Santíssimo Sacramento. Está sendo uma graça muito grande essa Semana Missionária aqui na região do Coração Eucarístico de Jesus. Porque todas as paróquias, os grupos, os serviços, as pastorais, as comunidades, os clero, diáconos, vida religiosa, missionários e missionárias estão se mobilizando nas procissões, nas celebrações. Nós iniciamos a Semana com a ordenação do Padre Humberto. Depois fizemos já algumas visitas missionárias em determinadas áreas da região do Coração Eucarístico com muito entusiasmo, muita dedicação, muito amor pela ação missionária dos nossos missionários. E hoje nós estamos, assim, dentro da Semana ainda, nessa procissão eucarística, onde saímos da paróquia do Bom Remédio até aqui da Natividade, nessa linda noite que nós queremos dar graças a Deus, dar louvores a Deus, adorar nosso Deus, que se faz presente no coração deste povo, esse povo que é um povo abençoado e que nós, como igreja, queremos ser uma presença de misericórdia, uma presença de bondade e de paz cada vez mais, cada vez melhor. E ainda como parte da programação da visita pastoral na região Coração Eucarístico de Jesus, nessa sexta-feira, houve a missa jubilar da unidade com a presença de D. Irineu Romã, D. Antônio de Assis Ribeiro e D. Alberto Taveira Correia na quadra da paróquia de Nossa Senhora do Bom Remédio. Também foi aberta a programação das 24 horas para o Senhor na Igreja de Nossa Senhora das Mercês e foram realizadas visitas missionárias na paróquia de Santa Terezinha do Tenoné. Neste final de semana, os bispos realizaram reuniões com os membros do Copai de cada paróquia, além de secretários paroquiais e contadores. Cada paróquia da região também foi contemplada com a celebração eucarística presidida pelos bispos de Belém. E agora vamos com uma notícia de pesar. Nessa quinta-feira, faleceu em Belém Padre Nelo Rufaldi. O sacerdote exercia atividade no Conselho Indigenista Missionário. Padre Nelo nasceu em Castelazara, na Itália, e estava há mais de 40 anos na Amazônia na defesa e garantia dos direitos dos povos indígenas. Padre Nelo estava internado no Hospital Guadalupe, em Belém, desde o dia 6 de março, quando começou a sentir dores e cansaço fora do comum. O diagnóstico médico apontou para o acúmulo de água no pulmão e obstrução de 25% da horta, a principal artéria do corpo humano. Para tratar o problema, passou por uma angioplastia e estava em recuperação, mas não resistiu. Padre Nelo tinha 77 anos, integrava o Pontifício Instituto das Missões Exteriores e o Conselho Indigenista Missionário. Atuava em defesa da vida e dos direitos dos povos indígenas, em iniciativas como a Missão nas Fronteiras, no Oiapoque. Neste domingo, dia 31 de março, às 5 da tarde, vai ser lançado um projeto de cooperação pelo bairro da Campina, na paróquia da Santíssima Trindade, aqui em Belém. O Ivan Costa veio aqui com a gente para falar um pouco mais sobre esse projeto. Ivan, vocês já tiveram uma experiência na Catedral de Belém e agora esse projeto vai ser implantado também na paróquia da Santíssima Trindade. Explica para a gente que rede de cooperação é essa. A gente costuma dizer que é a Benfia, o inverso de uma máfia, uma rede do bem. As pessoas se reúnem por meio da mobilização capitaneada pela paróquia, pela Igreja da Trindade, nesse momento, e elas vão se integrar para o desenvolvimento do bairro da Campina, que é a área predominante da paróquia da Trindade. No caso, essa articulação será utilizando mídias, WhatsApp, e o tema inicial que nós vamos trabalhar é a questão da segurança, passando pelo atendimento às pessoas carentes, assistência social e a educação. E como é que isso vai acontecer? Nesse domingo vai ser o lançamento. Vocês pretendem que essas pessoas façam uma adesão a esse projeto? Sim. Durante a missa da Igreja da Trindade, às 17 horas, haverá a missa contextualizando, falando sobre a campanha da fraternidade, sua importância, e esse projeto, ele vem como a operacionalização do que está disposto, de como fazer, como atuar nas políticas públicas de forma construtiva e pacífica, pensando no irmão. Vai haver a missa, e em seguida haverá a questão de um cadastramento, uma explicação sobre o funcionamento de forma sucinta, e também um gesto simbólico, que é um abraço àquela igreja que passa a ser um marco de referência para o desenvolvimento daquele território. Agora a gente está falando desse início, e o que a gente trabalha é a violência, mas a partir dessa rede, se pretende expandir esse projeto? Exatamente. O foco é a promoção da paz, é a busca da segurança, mas a segurança no contexto, no sentido maior. Não há segurança somente com polícia, pelo contrário, é preciso trabalhar as pessoas em situação de rua, que precisam do apoio, o cuidado com as ruas, limpeza, iluminação, tudo isso trazer um desenvolvimento, e o melhor, promover a cooperação. A cooperação entre as pessoas, por essa promoção de paz, cooperar o empresário, a sociedade civil e o poder público, nós conseguiremos fazer uma mudança significativa no bairro da Campinas, se Deus quiser. Agora, além da paróquia da Santíssima Trindade, vocês têm essa rede, tem a parceria de outros órgãos também para exercer esse trabalho? Sim, nós trabalhamos muito em parceria com a Polícia Militar, nós fazemos um pacto onde nós assumimos tudo aquilo que não é de natureza policial. Então, crianças em situação de rua, pessoas em situação de vulnerabilidade, nós trabalhamos e buscamos os outros órgãos públicos para que trabalhem em conjunto conosco. A partir desse trabalho em conjunto, nós conseguimos melhorar, levar demandas qualificadas para o poder público e conseguir implementar. Ou seja, é operar nas políticas públicas, como a nossa campanha preconiza para este ano. E, Ivan, esse projeto é aberto para a adesão de todos, não somente aqueles que frequentam a paróquia da Santíssima Trindade? É aberto para todos. A característica desse projeto é apartidarismo interreligioso e propositivo. O importante é propor, construir e buscar, como as experiências que nós já tivemos no bairro da Cidade Velha, uma solução adequada para o nosso convívio. Então, a gente vai aproveitar agora para você fazer o convite, para quem está assistindo a gente, para participar desse lançamento e poder aderir a esse projeto, conhecer um pouco mais. Nós convidamos a todas as pessoas, principalmente nesse momento especial que é a quaresma, onde a campanha lembra sobre o outro, o irmão, a fraternidade, e como atuar nas políticas públicas. Independente do bairro que você é, se você quer aprender a atuar nas políticas públicas, pode começar ali pelo bairro da Campina. Está aberto, o importante é ter essa disposição para cooperar. E nós, certamente, vamos trabalhar em conjunto e vivenciarmos uma experiência muito rica, que é a de transformação dessa nossa sociedade para melhor. Obrigada, Ivan. A gente espera aí que todos que queiram mais informações também podem entrar em contato pelo número que está na tela. Vai ser neste domingo já o lançamento oficial na Paróquia da Santíssima Trindade, na Missa das 17 Horas. Logo depois, todos poderão aderir ao projeto, fazendo esse grande abraço à Paróquia lá na Praça da Trindade. O Notícias Pastorais agora vai para um breve apoio cultural e a gente volta já. Nos 50 anos do Conselho Vaticano II, Segundo a Livraria Paulos, em Belém, oferta em 2019 uma série de formações voltadas ao aprimoramento da liturgia. Agentes de pastoral, equipes de liturgia paroquiais, padres religiosos e religiosas e seminaristas são o público-alvo das formações. A formação ocorre um sábado por mês, até o final do ano, no auditório da livraria. A primeira aula é sobre a instrução geral do missal romano proferida pelo padre Agostinho Cruz, vigário episcopal da região São João Batista, bacharel em Teologia e Filosofia. Estamos vivendo a quaresma, este tempo especial de conversão. E na nossa igreja, muitas práticas ajudam os fiéis a viver melhor esse período que antecede a Páscoa. E um dos propósitos é o retiro da boa morte. A ideia de Dom Bosco ensina que o segredo para se viver bem é estar preparado para a morte. Há seis anos, Ana Carolina tem o mesmo hábito. Ela separa no armário roupas e objetos pessoais que não usa. Todos são doados. Esse é um dos princípios do retiro da boa morte. É um sentido de quem sabe morrer, sabe viver. Se você se prepara bem para a morte, você vai conseguir viver bem também. A preparação para a confissão que pode ser feita o ano inteiro auxilia o fiel a organizar a vida espiritual durante a quaresma. Advem desta prática a renovação pessoal e ao mesmo tempo o desapego material de tudo aquilo que não nos serve mais ou que precisam de uma nova destinação. Com o tempo, Ana Carolina aprendeu que quem se desprende do que não precisa sempre acaba ganhando algo a mais. Essa semana mesmo eu ganhei uma saia ali, já não ficou muito bem em mim. E eu fui dar para uma irmã, falei assim, será que dá em você? E aí naquela semana ela tinha feito uma experiência de reconciliar com o ser feminino dela e ela pediu para Deus uma saia. E foi na semana que ela pediu, foi na semana que eu tirei e passei para ela também. No exercício de retirar os excessos do armário, o cristão também é convidado a cuidar do seu interior. Tem muitos sentimentos que devem deixar o coração e até virtudes que possam acrescentar na melhor vivência da fé. Tudo isso só pode ser alcançado pela oração. Não podemos deixar nada entulhado na nossa consciência, no nosso coração, as coisas mal resolvidas que nós carregamos dentro de nós. Este é o tempo favorável para realizarmos um bom retiro da boa morte. No caso da fonoaudióloga, o hábito trouxe à tona algumas qualidades que mudaram seu dia a dia. Interessante que quando a gente vai mexer no guarda-roupa, você fala assim, nossa, nem lembrava que eu tinha isso. E às vezes a gente mexendo ali, nossa, ainda tem isso de bom dentro de mim também, né? Então não é só um movimento de tirar, de descobrir coisas boas, de coisas ruins, mas também de descobrir coisas boas. Com a preparação adequada, o tempo mais importante para a igreja, a Semana Santa, será vivida com mais intensidade. Aquele silêncio interior e também das coisas externas, que nos faz experimentar o mistério que se apresenta na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo e que nos diz da esperança, a morte não teve a última palavra. Então a cruz foi o caminho pelo qual Deus nos trouxe a salvação. E falando neste tempo de preparação para a Páscoa, a juventude da Paróquia do Bom Pastor, em Marituba, na região metropolitana de Belém, se prepara para apresentar a Via Sacra no dia 6 de abril. O evento iniciará na quadra da paróquia, localizada na JSN Parque das Palmeiras, às 4 da tarde. Os jovens convidam o povo de Deus a meditar com os paroquianos o caminho de Jesus Cristo ao Calvário. E vamos agora com notícias do Vaticano. O Papa Francisco visitou nesta terça-feira a Prefeitura de Roma. Durante a visita, ele agradeceu a administração pela ajuda em grandes eventos religiosos que acontecem na cidade berço do cristianismo. E ressaltou o valor da capital, seja para a história ou para a religião. Francisco foi recebido pela prefeita de Roma, Virgínia Aradi. No escritório, foi até a sacada de onde se vê os fóruns romanos e depois seguiu para uma conversa privada com a prefeita. Essa é a primeira vez que Francisco visita o Capitólio. Francisco é o quarto Papa a visitar a Prefeitura de Roma. O primeiro foi Paulo VI, em 1966, no encerramento do Conselho Vaticano II. Ele foi seguido por João Paulo II e por Bento XVI, que visitou o local há 10 anos. A relação entre Roma e Vaticano é histórica. É claro que não foi sempre fácil. Foram momentos tensos como o nascimento da República Italiana, o fechamento do Vaticano na cidade de Roma. Mas hoje essa relação é positiva e é marcada por encontros como este, que sustentam a colaboração e a amizade. No discurso, o Papa recordou um pouco do caminho da cidade até se tornar o centro do catolicismo. E destacou que no decorrer dos seus 2.800 anos de história, Roma soube acolher e integrar diversas populações provenientes de diferentes partes do mundo. Francisco afirmou que, por ter aqui a sede da Igreja Universal, o poder temporal e espiritual dialogam constantemente para colaborar com tantos que chegam para visitar o túmulo de São Pedro. A peregrinação é certamente algo que caracteriza a cidade de Roma, seja por causa da fé, mas também da cultura e arte. Mas existem momentos particulares, como os grandes eventos e os jubileus. São situações em que o prefeito de Roma se torna uma autoridade fundamental para o trabalho da Igreja. Posso dizer que a relação do Papa com a Prefeitura de Roma é a de um bispo com a administração da sua cidade. A cidade eterna é como um enorme cofre de tesouros espirituais, históricos, artísticos e institucionais. E, ao mesmo tempo, é o local habitado por cerca de 3 milhões de pessoas, que são a honra e a fadiga de cada administrador, de quem quer que se empenhe pelo bem comum da cidade. Sobre o crescimento do número de imigrantes e refugiados, Francisco convidou uma criatividade capaz de acolhê-los e integrá-los. Roma é cidade de pontes, jamais de muros. O Papa também discursou ao povo de Roma. Da sacada do prédio pediu que, segundo a capacidade de cada um, cuidem uns dos outros e respeitem-se para assim revelar o rosto luminoso do cristianismo. Saudou também os que não compartilham da mesma fé e encorajou a todos a serem artesãos de fraternidade e solidariedade. Aos funcionários da Prefeitura agradeceu o empenho. O trabalho silencioso e fiel que vocês fazem contribui não apenas para melhorar a cidade, mas tem um grande significado pessoal para cada um, porque o modo como trabalhamos exprime a nossa dignidade e o tipo de pessoa que somos. E antes de ir à Prefeitura de Roma, o Papa Francisco visitou a Pontifícia Universidade Lateranense, onde fez uma meditação quaresmal para os estudantes. O Papa chegou de surpresa na Universidade da Diocese de Roma e foi acolhido com festa pelos estudantes. Eles estavam reunidos para ouvir uma reflexão de quaresma, que foi feita pelo próprio Papa. Ele afirmou estar ali como bispo de Roma, ou seja, pastor daquela faculdade. Um estudante nos enviou vídeos do momento. Na reflexão, Francisco falou sobre a confiança nas promessas de Deus, a esperança que renova o ânimo, a relação e abertura à experiência do povo e uma cultura e estudo capazes de dialogar com o mundo. Na hora de encerrar, arrancou risadas dos estudantes, dizendo a eles para nunca perderem a juventude e nem mesmo o senso de humor. Voltamos agora a falar da Páscoa. Aqui na Arquidiocese de Belém, o Sermão das Sete Palavras, na Capela do Colégio Santo Antônio, este ano será pregado pelo Padre Moisés do Socorro Matos, paroco de Santa Maria Gorete, no Guamá. Já o Sermão do Encontro na Igreja das Mercês será pregado pelo Padre Ivan da Conceição, paroco da Paróquia de Nossa Senhora do Amparo, e o Sermão do Descendimento da Cruz, na Catedral, pelo Frei Edilson Rocha da Silva, paroco de Santo Antônio de Lisboa. E nossa última reportagem de hoje é sobre a visita que os conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará fizeram aqui na Arquidiocese de Belém. Eles vieram formalizar uma parceria entre as entidades a fim de fomentar as perspectivas da Campanha da Fraternidade deste ano, que tem por tema Fraternidade e Políticas Públicas. A reunião foi realizada no gabinete do Arcerbispo de Belém, do Alberto Taveira Corrêa, situado na cura metropolitana. Na ocasião, estiveram presentes conselheiros e conselheiros substitutos do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará. Entidade que administra as câmaras municipais no controle externo da administração financeira e orçamentária dos municípios, tendo sua sede na cidade de Belém e jurisdição em todo o território do Estado do Pará. O foco da reunião foi promover mecanismos que ajudem a divulgar as ações de transparência do TCM referentes aos serviços de controle social, em sintonia com a temática da Campanha da Fraternidade. Eu gosto de repetir que a Campanha da Fraternidade é uma campanha de opinião pública. Ora, se a nossa ideia de uma campanha da fraternidade, uma campanha pela fraternidade, ressoou e repercutiu de uma forma tão positiva no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, é um sinal de que a Campanha da Fraternidade está produzindo os seus frutos. Quando fui procurado pelo Tribunal e vejo a sua presença dos conselheiros e conselheiras, significa muito. É uma adesão de um órgão público, de um órgão de controle social a uma iniciativa da Igreja Católica no Brasil. Isso, para nós, suscita esperança, porque nós podemos colaborar e já vamos fazer, na reunião do clero, essa iniciativa de passar para os padres o que o Conselho, o Tribunal de Contas está oferecendo para que nós trabalhemos na consciência do nosso povo. Para o presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, o conselheiro Sérgio Leão, a parceria é uma ótima oportunidade para tornar ainda mais acessíveis as ações da instituição. Nós achamos que nós temos ferramentas e instrumentos que poderiam somar com a intenção da arquidiocese durante a Campanha da Fraternidade. Nós temos um trabalho muito grande que envolve conselhos sociais, envolve a população de maneira geral e como nós atuamos no controle externo das contas e das gestões municipais, nós entendemos que a gente pode dar uma participação efetiva na construção desse relacionamento da arquidiocese, do tribunal, junto com a sociedade. O Notícias Pastorais vai ficando por aqui e lembro que vocês podem ajudar a produzir o nosso programa enviando sugestões, reportagens, divulgando os eventos de sua comunidade pastoral ou paróquia através do nosso WhatsApp, o número é 98802-3444. A todos, obrigada pela companhia e um ótimo final de semana. A gente se encontra no próximo programa. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!